Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo falou tanto em crise externa para justificar a pior e as dificuldades da economia brasileira e agora podemos ter de fato problemas relacionados ao cenário internacional. O mercado há bastante tempo já contava com o ajuste mais forte da bolsa chinesa, que chegou a subir mais de 150% em dólares. Mas na hora em que o ajuste começa a ocorrer, vem o temor de desobramentos mais sérios. Até porque esse ajuste está ligado à desaceleração do crescimento da China. Além do impacto sobre o mercado financeiro, como essa onda pesada de queda das bolsas de valores, ainda tem a diminuição das importações do país e a baixa dos preços de commodities, que prejudica o comércio exterior até de economias mais fortes como os Estados Unidos. O Brasil já vem sentindo os reflexos desse movimento, tanto na balança como no desempenho das empresas que operam com commodities, como a Vale. Afinal, a China é o nosso maior parceiro comercial. Mas ainda tem a preocupação com a alta do dólar, que veio junto com toda essa instabilidade do mercado. Um avanço mais forte do dólar pode pressionar a inflação, que continua rodando em patamar elevado demais. Enfim, tudo o que o Brasil não precisa é de uma crise no exterior, trazendo mais problemas com a economia fragilizada como está e com projeções ainda bem ruins. O relatório Focus, divulgado hoje, mostrou que o mercado trabalha com a previsão de inflação em 9,29% este ano e 5,5% no ano que vem. Inflação muito alta para uma economia em recessão, com desemprego crescendo rápido e queda geral do consumo. O mercado, que já prevê uma retração de 2,06% para o PIB, o produto interno bruto este ano, e de 0,24% no ano que vem, fala em piora dessas projeções, diante da falta de sinalização de retomada da atividade. Ao contrário, os indicadores ainda estão piorando e não se vê uma ação mais efetiva do governo, no sentido de dar maior fôlego à economia. Liberações pontuais de crédito e favorecimento de alguns setores não vão garantir uma reação. Isso deve vir aos poucos, lá para o final do ano que vem, ou em 2017, através de uma melhoria das exportações de manufaturados. Essa é a saída clássica de crises, desde que não surjam problemas adicionais, como essa ameaça agora da China. Eu volto na quinta, até lá.